nossos seguidores, nossos fiéis colaboradores, pais de alunos, convidados. E hoje, com certeza, essa comunidade do Ombosto está gigante, está enorme. É uma live de muita, muita expectativa. Temos muitas surpresas hoje. Vocês não imaginam tudo o que nós estamos preparando para vocês. E como toda live e como todo grande evento, sempre teve aqueles atrasos, aqueles minutinhos, mas, com certeza, iremos nos surpreender e vocês irão amar cada minuto que vamos viver aqui hoje. Quero saber, está todo mundo me ouvindo? Quem vai cozinhar conosco hoje? Coloque aqui de qual lugar do país que você é, de onde você está, se você comprou já os ingredientes, se você já está preparado para cozinhar aqui com o nosso mestre Giovanni Carneiro, do restaurante Dom. Restaurante Dom super famoso, super renomado aqui em São Paulo. do Alex Zatala. Será que o Alex hoje vai entrar aqui? Vai dar uma palinha aqui também conosco, aqui junto com o Colégio Dom Bosco? Temos aqui, então, hoje o Giovanni Carneiro, a nossa Maria, a nossa cozinheira do Colégio Dom Bosco, que é da sede IESE, representando todas as cozinheiras, toda a equipe de cozinha, da nutrição, que cuida diariamente do almoço e da refeição dos nossos alunos, e a nossa nutricionista, Mariana. Mariana, compartilha que alegria que nós estamos no dia de hoje. Demais, Rose. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos aí à nossa live tão esperada. Borboletas no estômago aqui, esses minutinhos aí, mas tenho certeza que vai valer aí cada minutinho a pena. E estou muito feliz aqui de estar com a Maria, representando o nosso time de cozinha, nosso time de cantina, sempre empenhado em proporcionar uma refeição de qualidade, muito prazerosa. A Rosa também liderando aqui o nosso time. Então, estamos aqui bem representadas pela Maria. E o nosso Giovanni aí, que vai acabar levando a nossa live hoje. E aí, Giovanni, podemos esperar bons resultados? Vamos instirar nosso estômago hoje com comida muito boa? Vamos, sim, vamos. Nós vamos fazer umas... São pratos simples, mas são saborosos e gostosos, pra nós começar a nossa live. E o que a gente vai ter hoje aí? Nós vamos fazer hoje três receitas, bem simples, porém saborosas. Nós vamos começar com uma salada de tomate, cereja, com moçarela e rúcula. E, assim, nós vamos começar hoje o nosso serviço do fim pro começo, porque nós temos uma cocada que demora em média de 25 minutos pra ficar pronta. Então, vamos ter que começar pela cocada, pra depois a gente começar pela entrada. Porque a cocada, como é a sobremesa, demora um pouco, a gente tá fazendo ao vivo. Se tivesse que deixar pronta, a gente tem que começar da salada. Mas, como temos que deixar a cocada pronta pro final, aí vamos começar pela cocada. Então, podemos começar com a nossa receita. Giovanni, conta pra mim. A gente pode esperar pela tala hoje. Será que ele vai aparecer, hein, pessoal? Estamos na expectativa que ele apareça. Acho que a gente vai ter que ligar pra ele. Será? Vamos ver. Vê como é que estão se comentando. Vamos ver. Estou na expectativa que ele vai aparecer. Ele falou pra mim que ia entrar pra dar um salve aí pra nós. Estou aproveitando aqui pra ver se tem algum comentário, né? Pessoal dando boa noite aqui. Um monte de gente falando o que está aguardando. Alunos. Pessoal falando aqui de Santana, região. Por enquanto, só o pessoal aí entrando pra dar um alô. Bom, além de toda essa equipe aqui maravilhosa, nós temos também alguns convidados cozinhando em casa. Nós temos a Gislene, que todos vocês, acho que conhecem, né? Do Colégio Dom Bosco. Representando toda a equipe aí da secretaria. Nós temos a Ana Paula, representando toda a equipe aí da pedagógica, da coordenação. Nós temos a Aline, com seu marido Daniel, também representando aí a unidade DH. Ana Paula Santinez, a Aline, a unidade DH. Temos também a Milena, representando todos os cursos extras. Também está, né? Com todos os preparativos, tudo preparando lá na cozinha. Daqui a pouco nós vamos compartilhar todos eles. Passar como que está em cada casa. Vamos até vocês. Então, turminha aí que está cozinhando, Aline, Gislene, Ana Paula e Milena. Bora cozinhar com o Giovanni. Giovanni, comece agora a explicar como que faz essa cocada. Por favor. Bom, antes de começar a fazer a cocada, eu queria falar uma frase. Que é assim, que eu sempre falo para nossos cozinheiros lá, que é assim, a porta do sucesso é humildade e dedicação. Então, com humildade a gente consegue chegar em qualquer lugar e vai, entra e sai em qualquer lugar. E com dedicação a gente consegue nossos objetivos. Então, por isso eu comecei falando isso, que depois no meio vocês vão entender o que eu vou falar para vocês sobre essa frase. Então, vamos começar com a nossa cocada. Primeiro vamos colocar, já aqueci um pouco a panela aqui. Vamos colocar o coco. Aí vamos vir com o leite de coco. Vamos fazer uma cocada bem cremosa. São apenas três ingredientes, né Giovanni? Isso, bem simples. São três ingredientes. Então, é o leite de coco. O coco preferencialmente fresco, né? É o coco fresco. Mas o pessoal que não tiver o coco fresco em casa pode usar aquele desidratado? Pode usar o desidratado. Claro, o que acontece é o seguinte, vai demorar um pouco mais para cozinhar, porque o que acontece? O coco vai estar seco até ele hidratar, aí demora um pouco mais. E talvez fique um pouquinho mais seca. É, ela vai ficar um pouco mais seca a cocada. Tá, tá certo. Por isso que a gente sugere que use o coco fresco. Porque o coco fresco, além do sabor também ser mais acetuado, mais fresco, aquele frescor de coco, vai ficar uma cocada mais saborosa. Certo. E a gente vai cozinhar um pouco ela mais rápido, porque até ela hidratar o coco e tudo, vai demorar bastante tempo. E vai ficar aquela textura mais seca, sabe? Não vai ficar uma textura cremosa, aí você sentir aquela textura do coco. E a gente inicia, então, colocando o leite de coco e o coco fresco na panela, né? O leite de coco e o coco fresco na panela. E vamos ferver. Assim que começar a secar o coco aqui, com o leite de coco, a gente vai acrescentar o leite condensado. Tá, perfeito. Que aí é a hora que ele vai ficar cremoso, aí depois vamos colocar ele para resfriar. Aí depende de cada pessoa, se ele quiser resfriar ou se quiser também em temperatura ambiente. Aí podemos deixar em temperatura ambiente. Vamos retomar as quantidades para o pessoal de casa, né? Então, duas xícaras de chá do coco desidratado, né? O coco fresco, né? O coco fresco, perdão. Um vidro do leite de coco e uma lata e meia de leite condensado aí, aproximadamente. Lembrando, pessoal, que hoje a gente está preparando uma receita aí para quantas pessoas, mais ou menos, Giovanni? Aqui, eu coloquei para quatro pessoas essa receita. Assim, é bem farta mesmo, você comer, matar a vontade mesmo. Quem gosta de doce, né? É uma sobrecarga de glicose. Pessoal, eu trouxe também algumas curiosidades dos pratos que a gente vai ter hoje. Então, a cocada, ela iniciou lá quando os escravos, as escravas faziam, as escravas angolanas para os senhores de engenho. Porque tinha bastante coco em abundância e o açúcar também. Então, ela é um prato típico brasileiro e teve origem lá na Bahia e hoje em dia, né? Tem bastante ainda lá, mas ela acabou se estendendo aí para todas as regiões do nosso país, né? E falando um pouquinho dos alimentos que a gente vai ter nessa cocada, o coco é um alimento super nutritivo, cheio de gorduras boas, né? A famosa gordura mona insaturada que a gente chama. E o leite de coco também é um alimento super versátil, o coco, né? Porque a gente tem água de coco, leite de coco, coco, óleo de coco. Então, a gente pode enriquecer diversas preparações aí com esse alimento. E aí, Giovanni, o que você fez aí no próximo passo? Então, aqui nós estamos com a cocada, agora vamos para um próximo passo que é... Vamos fazer a farofa, porque como demora um pouco, então como um jantar de família, a gente começa a fazer toda a produção antes. E para na hora que for apresentar os pratos, finalizar todo o jantar, a gente vai estar com todos os ingredientes prontos aqui, a farofa já ficar pronta. Aí, eu cortei o bacon assim, esse pedaço maior, que vai poder você sentir uma textura de bacon, com a textura crocante por fora e macio por dentro. Então, eu cortei o bacon um pouco mais grosso, para você sentir um pouco de textura. Aí, vamos colocar o bacon aqui na panela. Pessoal aqui comentando bastante. E aí, nós vamos dourar esse bacon, depois que esse bacon estiver dourado, a gente vai entrar com a cebola, com a cebola laminada que eu tenho aqui. Mas, antes de mostrar a cebola laminada, eu queria mostrar para vocês como cortar a cebola. E essa cocada, como está ficando? Já hidratou o coco? Já hidratou bem o coco. Já está começando a cozinhar o coco. Mais uns cinco minutinhos, no máximo, ela já vai estar bastante cozida o coco. Então, a gente vai acrescentar daqui a pouco o leite condensado. E vai ter uma surpresa, né? Vai ter uma fruta para acompanhar essa cocada, né, Giovanni? Vamos finalizar ela com morango. Para dar um pouco de... O morango é um pouco ácido, né? E vai dar um pouco de acidez no doce, para quebrar um pouco daquele doce do leite condensado. E dar um pouquinho de acidez na cocada. Uma combinação perfeita, hein? Cocada, coco, morango, leite condensado. Isso. Que delícia. Para adocicar a nossa sexta-feira, né, pessoal? Deixa eu ver se tem algum comentário. O pessoal aqui está falando que gosta bastante de cocada, viu, Giovanni? A gente está com as expectativas estão altas. Espero que vocês gostem. Depois eu quero ver os comentários como vocês vão fazer em casa e depois. E alguém que estamos fazendo agora. Depois vocês me falam o sabor dessa cocada, como que está. E a nossa farofa como está? Então, você adicionou o bacon e depois a manteiga? Adicionou um pouquinho de manteiga. Esse bacon está muito bom, porque ele está com pouca gordura. Então, é por isso que eu adicionei um pouquinho de gordura, para ajudar a dourar mais rápido. Certo. Mas se o bacon já estiver mais gorduroso, não precisa? A gordura não precisa acrescentar nenhum tipo de gordura antes. Só no final. Eu coloquei agora, porque falta gordura. Correto. E ele dourar mais rápido. Para nós fazermos a farofa caprichar. Pessoal aí de casa, se tiver alguma pergunta, pode mandar aqui para o nosso chefe, o Giovanni Carneiro. Ele está aqui também para responder qualquer dúvida sobre as receitas. Alguma técnica que vocês quiserem saber um pouquinho mais. Só um detalhe nessa cocada, é que você pode começar ela com fogo alto e depois do meio para o final baixar o fogo para não queimar. Tá certo. E aí também não secar tanto o coco. O que acontece? Você tem que deixar ela mais líquida para ficar bem cremosa essa cocada. Você pode também, se optar por uma cocada mais, um pouquinho mais crocante, aí você pode deixar secar mais o leite de coco. Mas se você quiser ela cremosa do jeito que a gente vai fazer, a gente tem que deixar ela mais líquida. Certo. E a gente leva para a geladeira depois, Giovanni? Qual é a dica? Depois de pronta. Eu prefiro deixar na temperatura ambiente, para ela ficar um pouquinho... Não fica muito gelada, fica meio frio. Mais mole. Tá. Você pode levar para a geladeira, de opção. Quem quiser colocar na geladeira também pode pôr, não tem... Não tem problema. É gosto de cada um. Eu gosto dela um pouquinho, mas não muito gelada, mas morninha, sabe? Certo. E como está ficando aí esse bacon? Está dando certo? Está dando certo, sim, tá? Aqui, o que eu queria mostrar para vocês, seria o corte da cebola. Porque como eu fiz a cebola, nós vamos abrir ela ao meio, e aí o que acontece? Ela tem essa parte, tem essa. Então, eu prefiro cortar ela nessa aqui, nessa parte diagonal aqui. Que aí, ó, ela fica bem transparente, tá vendo? Acho que uma boa faca também ajuda para deixar o corte mais fino, né, Giovanni? E também, se você cortar a cebola com a faca cega, você vai começar a chorar. Olha aí, pessoal, olha a dica. Quem fica chorando aí, cortando cebola, olha a dica do nosso chefe, hein? É, porque o que acontece? A faca afiada, ela não amassa, ela corta. E a faca cega, ela amassa. Então, quando ela amassa, ela solta mais líquido. Aí, você ficava chorando por causa da ardência da cebola. E eu sou mestre em chorar, viu, Giovanni, cortando cebola. Meu Deus! Então, aqui, ó, a nossa cocada já está começando a secar. A gente já vai poder adicionar o leite condensado? Aí, nós já vamos adicionar o leite condensado, porque você não pode deixar secar totalmente o leite de coco. Porque, se não, ela vai ficar muito seca. Então, olha a atenção no ponto aí, pessoal. Uma dica aí, então, não pode secar todo o leite de coco, tá? Só para dar essa hidratada inicial. Essa é uma dica muito importante, isso aqui, ó. Porque se você deixar secar muito o leite de coco, aí a cocada vai ficar mais seca. E vai ficar um pouco mais doce por causa do leite condensado, né? Tá. A hora que você quiser o leite condensado, eu já te passo aqui. Pode passar para mim, por favor. Pode. Então, vamos iniciar. Lembrando, pessoal, uma lata e meia de leite condensado. E vai adicionando aos poucos, é isso, Giovanni? Isso, vamos adicionando aos poucos, que é para a gente ver a textura dela, como que vai estar. Perfeito. E o fogo, é fogo alto que a gente faz a cocada? Agora, depois que a gente acrescentar o leite condensado, a gente vai abaixar um pouco o fogo, que é para ela concentrar o sabor do leite condensado e não secar o leite condensado. E ficar bem cremosa a nossa cocada. Certo. Então, agora, nesse momento que a gente adiciona o leite condensado, eu abaixo o fogo, perfeito? É. Para ele ficar no fogo baixo ali, só concentrando o sabor agora. Tá. Enquanto isso, o nosso bacon vai ganhando cor, né? É, tá ganhando cor. Começando a ficar dourado. E aí que nós vamos deixar ele dourado por fora, ele vai ficar bem suculento por dentro. Certo. Fica bem macio, né? Perfeito. Não tem muita suculência, como ele já está curado, né? Mas ele vai ficar bem macio. Aí você sente aquela textura do crocante por fora e macio por dentro. Vamos acrescentar mais um pouquinho de leite condensado. Giovanni, o André Luiz está fazendo uma pergunta aqui. Como eu faço o bolo de cocada? Tem alguma dica? Essa cocada, ela pode ser usada para recheio de bolo, por exemplo? Você pode fazer um pão de ló e aí, com essa cocada, você faz o recheio para as camadas, sabe? Tipo um bolo de rolo, você faz as camadas. Você pode estar fazendo camadas para o bolo. Então, respondido a pergunta. Eu vi que o Atala deu um alô aqui para a gente, hein? No YouTube. Bem-vindo, Atala. Será que ele entra aí para dar uma palavrinha com o Giovanni? E aí, gente? Agora a gente vamos acrescentar a cebola. Como o beco já está dourado. Vamos acrescentar a cebola. Agora o próximo passo é a gente adicionar a cebola. Adicionar a cebola, como já está dourado, agora a gente vai cozinhar a cebola na... Aproximadamente quantas cebolas, Giovanni? Uma cebola é o suficiente para quatro pessoas. Para essa farofa ficar bem suculenta também, crocante e suculenta. Porque você vai ter duas texturas, três texturas aqui. Vai ter a cebola. E aí, do meio para o final, a gente vamos acrescentar a banana da terra. Que é para dar um adocicado nela também. Então, nossos ingredientes aí para farofa. Uma farofa de bacon com cebola e banana da terra, hein, pessoal? Lembrando que essa farofa a gente vai usar no filé. Para acompanhar o filé mignon escalope, né? Para acompanhar o filé mignon, é. Perfeito. Então, retomando o nosso cardápio, nós vamos ter a cocada cremosa com morangos. O nosso prato principal, a farofa de banana da terra com bacon. E o filé mignon. E vamos ter ainda mais coisinhas que o Giovanni vai falar para a gente. Vamos ter uma batata sautê também. Que a gente vai fazer... Essa batata, na verdade, vamos... Vou mostrar para vocês como que a gente... Como que eu cortei ela. Você pega a batata, abre ela ao meio. Aí vira ela na tábua, abre de novo ao meio. E aí vamos cortar, mais ou menos, também no tamanho da batata, você corta em três ou quatro pedaços. E aí você... A ideia é ficar um cubo maiorzinho, né? Isso. E aí daí você leva ela no fogo, na panela quente, com um pouquinho de sal. Então, só retomando para o pessoal, essa batata, ela precisa ser pré-cozida, correto? Ela vai ficar... Você vai colocar ela na água, água e sal, coloca no fogo. Ela começa a ferver. Aí você conta cinco minutos, você tira ela da água, resfria. E aí nós vamos colocar na panela com um pouquinho de manteiga para dourar ela. Então, olha a dica aí, pessoal, do ponto da batata. Cinco minutinhos aí. E ela precisa ficar mais al dente ou mais molinha, Jogarinho? Não, você tem que deixar ela al dente. Tá. Deixar ela bem al dente. Você pode ver aqui, ó. Porque eu tô apertando ela, não tá quebrando. Ela tá macia por fora, mas tá bem al dente no centro. Vou quebrar uma na frente pra vocês verem aqui, ó. Tá bem firme no centro. Essa parte do centro aqui, com a temperatura da frigideira, ela vai cozinhar. Ela vai ficar bem crocante por fora e também ficar cozida no centro. E a nossa cocada, hein, Giovanni? Como tá? Tá chegando no ponto já, ela, hein? Uma dúvida. Tá começando a ficar cremosa. Tem que ficar misturando o tempo todo? Você tem que ir mexendo, não o tempo todo, mas ir mexendo aos poucos, porque se você deixa parado, ela começa a grudar no fundo, como é doce, né? Perfeito. Então, pra ir fazendo outras coisas igual a gente tá fazendo aqui junto, né? Pra juntar a gente montar todos os pratos ao mesmo tempo. Legal. Agora, vamos começar a fazer a batata. Essa batata aqui já tá precozida. Ficou em média de 5 minutos na... 4 a 5 minutos na água fervendo, você tira e resfriou. Agora, vamos fazer o... Vamos colocar um pouco de manteiga na panela. Daria pra fazer com a batata doce, por exemplo? É, pra quem quiser fazer com a batata doce, dá pra fazer também. Tá bom. É, vai do paladar de cada pessoa, né? Tá, certo. Então, eu prefiro fazer com a batata inglesa, né? Ou você pode fazer também com batata bolinha. Tá, a batata bolinha também é uma boa. Então, opções aí pro pessoal adaptar em casa, né? É. Tá em casa. Aqui, ó. Você pode ver que já tá murcha, bem murcha a cebola. Agora, nós vamos colocar um pouco de orégano. A cebola, ela fica naquele ponto meio transparente, Giovanni? Fica. Tá, então olha mais. Aí, eu vou colocar um pouco de orégano, que aí é da... Pra dar um perfume, um sabor... Pra dar orégano na farol. Aqui, ó. Já colocamos a manteiga. A manteiga deu até derretida, vamos colocar a batata agora. Aí, nós vamos deixar ela na... E nossa cocada já tá quase pronta? Tá quase indo ponto nossa cocada. Perfeito. E aí, nós fazendo a cocada, na janela pronta, eles vão começar a fazer a entrada. Aqui é a nossa salada. Já tem um spoiler da nossa salada aí, pra dar pro pessoal? Vai ser como essa salada, hein? Nós vamos cortar esse tomate em quatro. E... A moçada também vamos cortar em quatro pedaços. Vamos temperar ela, dispôr num prato com a rúcula. Um pouquinho de sal, se precisar. Pra quem gosta de sal, a gente pode colocar um pouquinho menos. Mas quem não gosta, a gente não precisa colocar sal, porque o molho inglês já tem sal. Então, não há necessidade de colocar bastante sal. Giovanni, como será que os nossos convidados estão se... Como se estão se virando lá em casa? Vamos ver um pouquinho aí como que tá o pessoal do Dom Bosco, que está cozinhando? Aí, vamos ver o Daniel, o marido e o esposo da Aline. A Ana. A Gi. Milena. Alguém tá com alguma dúvida em algum preparo desse jantar aí, não? Ai, o Giovanni tá perguntando. Tá se sentindo tranquilo? Estão precisando aí de alguma ajuda? Se precisar de ajuda aí, pode perguntar que a gente tá aqui pra isso aí. Ai, obrigada. E aí, o Giovanni sempre muito solícito, né? Ele aceitou o nosso convite, assim, de imediato. Foi muito legal. Então, já quero agradecer. E não só o Giovanni aceitou o nosso convite, né? Estamos tendo aqui, também pedindo o Giovanni pra entrar na sala. E nosso participante especial também aqui. Vamos ver se ele consegue entrar. Ó, eu vou passar aqui só o meu microfone pro nosso convidado. Só um minutinho. Câmera, pode colocar aqui um pouco no Giovanni agora a imagem. Ó, nossa calcada tá chegando no ponto já. Você pode ver que ela tá com a textura bem cremosa já. Mais uns dois minutinhos e a gente já tá com a nossa sobremesa pronta, hein? Hum, que delícia! Estamos todos ansiosos para provar aí desse prato. Enquanto isso, a batata tá no forno, no fogo também. No fogo baixo aqui, a gente vai dourando ela. Então, pessoal, mais uma dica aí. O fogo baixo pra fazer essa batata solter. É, porque o que acontece? Como ela não tá totalmente cozida, então a gente deixa ela no fogo baixo. Alguém vai dar um alôzinho agora, hein, Giovanni? Alguém vai dar um alôzinho agora, hein? Cadê? Cadê? Só mais uns minutinhos. E alguém vai entrar aqui pra dar um e especial pra gente. Alguém que o Giovanni conhece muito bem, né? E conta um pouquinho do seu trabalho no restaurante, como foi sua trajetória. Então, a minha trajetória, na verdade, eu comecei, assim, muita gente fala que entrou na cozinha por acaso, né? Mas a minha história, eu entrei por acaso na cozinha mesmo. Não é que a gente fala, ah, vai em histórico pra poder dar o bop e tal, mas a minha história foi entrar na cozinha por acaso mesmo. Eu trabalhava em uma lanchonete, daí eu já tava, não tava mais querendo trabalhar na lanchonete, porque não tinha como eu crescer, queria fazer coisa diferente, e na lanchonete a gente não conseguia fazer coisa diferente. Fazia todo dia a mesma coisa e não mudava. E aí eu queria sair da lanchonete e trabalhar de ligaçom. Tá. E aí passou um chefe lá na lanchonete, ia conversando com ele e ele me convidou e falou assim, ó, você quer sair daqui mesmo? Eu falei, eu quero. Quero porque eu já não aguento mais fazer isso aqui todo dia a mesma coisa, eu queria mudar, fazer coisa diferente. Sim. Aí ele falou assim, ó, tal dia vai nesse endereço aqui e a gente vamos conversar. Falei, tá bom, vamos. Aí eu cheguei lá, conversei com ele, ele falou, você quer sair mesmo da lanchonete? Falei, eu quero. Aí ele me falou, vou colocar você aqui, de copeiro. Falei, tá bom. Porque na lanchonete copeiro era trabalhar na copa, né? Sim, sim. E aí eu achava que no restaurante também o copeiro era na copa também, atender no balcão, então. Só que lá não. Era bem diferente, né? O copeiro lá era lavar louça, era lavar prato, panela. E aí, como eu já tinha pedido as contas da lanchonete, eu acabei encarando a pia. Aí fiquei três meses na pia só. Três meses fazendo estágio, né? É. Olhando ali, olhava, fazia o meu trabalho, ia ajudar os cozinheiros e fui pegando o jeito. Ah, então. Alex, cadê você? Vai dar aqui um alôzinho pra gente. O Giovanni tá ansioso, todos nós aqui do Dom Bosco. Boa noite. Oi, Alex. Boa noite. A gente pode também conversar aqui com a gente. Você já está aqui no ar. Tá? Só estamos esperando você falar um oi aqui. Seu microfone está inscrito? A nossa calcara está pronta. É. Passa o... O pulo na calcara. Ele está visualizando. Você precisa clicar aí só no microfone e ativar o seu microfone. Não, aí você desativou a câmera. Olha, nossa calcara está pronta. Vamos colocar ela aqui no recipiente para dar uma espialha. A gente ainda está desligada. A gente ainda está desligada. O seu ouvre é alto. Não, pessoal. Só mais um pouquinho. A gente só está adequando. A nossa calcara está pronta. Vamos reservar ela agora para a gente apresentar ela no final e vamos montar um prato com morango no final. Então, primeira parte do nosso jantar concluída com sucesso, hein, pessoal? Nossa cocada. Agora aqui. Vamos finalizar a farofa. A farofa. A partir do momento que você vê que já está murcha a cebola, agora vamos acrescentar a banana da terra. Alguma dica de corte dessa banana da terra? Essa banana, vou mostrar para vocês como que a gente corta ela. Você tira a ponta. Vamos lá, tiramos a ponta dela. Aqui. Cortamos só a casca. Para ficar mais fácil para a gente cortar mais ou menos no mesmo padrão, a gente corta ela ao meio. Abre ela, faz duas partes. Daí, ó. Aí viramos ela para baixo de novo, para ela não escorregar, se não cortar o dedo, você vê no meio certo. É a banana da terra, Giovanni, é um alimento que a gente utiliza mais cozido, né? Isso. É difícil comer ela em natura, né? É bom, eu gosto de comer ela, estando madura. E assim, o segredo dela tem que estar madura para fazer a farofa, porque ela libera sabor também e aroma, né? Porque ela é bem aromática, a banana da terra. É um alimento riquíssimo em fibras, né? Então, que a gente acaba, pode adotar aí para comer numa frigideira, às vezes, utilizar também aí para fazer preparações. Você pode fazer o purê também, o purê de banana da terra é muito bom. Você pode servir ele com peixe ou com carne. Perfeito. Ou com ave, dá para servir. Excelente combinação. Mais uma dica aí, pessoal, do como a gente pode utilizar nossos alimentos. Gente, falando um pouquinho da farofa também, né? Um prato aí totalmente brasileiro, né? É, bom, estamos valorizando nossos ingredientes, né? Tá certo, é isso mesmo. A farofa vai acompanhar aí o nosso prato principal, o nosso carro-chefe, o filé mignon. É, o filé mignon, nós vamos servir ele com a farofa e a batata, que a batata já está aqui. Quase no ponto. Vamos deixar dourar ela um pouco mais. E como é o ponto dessa batata, ela fica dourada? Ela fica dourada. Ela fica dourada na frigideira. Tá bom. Aí, vocês veem como é que... Pode ver, ó, que está um pouco seca. Então, nós vamos acrescentar um pouquinho mais de cebola, de... Desculpa, de... De manteiga? De manteiga, que é para... A farofa, ela tem essa característica, né? Ela é um alimento que ela precisa de bastante gordura, né? Isso. Até para ela não ficar tão seca. Tá certa a informação? Tá, tá certo. E assim, e a cebola também com bacon e a banana e a manteiga, ela dá um sabor também bem... Eu acho bem gostoso na farofa. Então, a característica da banana é ser agridoce, né? Aí, nesse caso. É. Perfeito. E aí, também tem uma opção. A pessoa que gosta de ovo, ela pode colocar um ovo também dentro da farofa. Tá. Giovanni, dá para usar outra banana? Se alguém não tiver a banana da terra em casa? Dá, dá para usar outra banana. Eu gosto da banana da terra porque o que acontece? Ela tem textura, né? Então, ela não desfaz. Se faz a farofa e ela continua... Continua na... Inteira, né? Ela não se desfaz. Ela não cozinha tão fácil, né? Não cozinha tão fácil igual a outra, né? A outra, ela dá sabor, olha tudo, mas... Se você cozinha um pouco mais, ela... Vira um purê, né? Ela vira um purê. Aí, fica bem úmida a farofa, né? Perfeito. E a da terra, não. A da terra, ela dá sabor e dá textura também na farofa. Perfeito. Duas unidades de banana da terra para essa receita é o suficiente? É o suficiente. Perfeito. Depende do tamanho da banana, né? Se for aquela banana grande, tipo dessa que eu cortei agora aqui, que é uma banana média para grande, e ela não é suficiente para quatro pessoas. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui para a gente. Mariana, temos uma pergunta das pessoas que estão no Facebook. Pode colocar bacon no forno e depois refogar a cebola? Eu aconselho que faça tudo na frigideira para o bacon soltar sabor. Sabor na frigideira e daí quando você coloca a manteiga e coloca a cebola, ele passa o sabor para a cebola. E aí dá um sabor bem gostoso, né? Perfeito. 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 Perfeito do bacon, com banana, cebola e manteiga, fica bem gostoso o sabor. Perfeito, obrigada. Acho que agora vai dar certo aí a entrada. Vamos ver aí nosso convidado especial. Aguardar que ele vai dar um alôzinho para a gente. Pessoal gostando bastante, viu, Giovanni? Bom feedback aqui. Espero quem reproduzir essa receita e goste também, porque, assim, é um prato que eu gosto de fazer. Às vezes, no final de semana eu estou em casa, aí acabo fazendo uma receita fácil, rápida e simples. Legal. Só comentários positivos aqui. Sabor do bacon com banana e cebola deve ficar maravilhoso. Fica. Mais uma pergunta aqui, Giovanni, do Mauro. Ele está perguntando, essa frigideira das batatas é de porcelana? Não. Não é? Não é? Não é de porcelana. Ela é... Tem alguma dica de frigideira que você acha melhor? Eu gosto de usar bastante frigideira antiaderente e frigideira de ferro. Por exemplo, a farofa aqui é antiaderente. Tá, perfeito. E aí, na hora da gente... Quando a gente for grelhar o escalope, nós vamos grelhar ele na frigideira de ferro. Porque a frigideira de ferro, a partir do momento que ela esquenta, ela segura a temperatura. Então, para o filé, é muito bom. Agora eu vou... Você sela o filé e não vai soltar muita água. Vai selar e vai ficar dourado. Vamos lá. A Rose vai dar uma palavrinha. Olá, Gi. Você pode compartilhar conosco como é que está? Oi, Gi. Eu acho que ela não está ouvindo aqui. Quem que pode conversar aqui um pouquinho conosco? Gislene? Daniel? Vamos colocar aqui um pouquinho. Vamos perceber... Vamos ver como é que está a casa de cada um. Como é que estão? Oi, Gi. Ana? Posso falar aqui? Pode compartilhar conosco. Oi? Você tirou a sua cana. Dá uma segurada, não. Dá uma segurada. Ana Paula, compartilha aqui conosco como é que está aí na sua casa. Eu não sei. Eu não sei. Então, espera aí. Você quer... Posso mostrar aqui, ó? A varopa... Vou descer aqui um pouquinho. E as batatas? Está indo. Está indo. Aparecer o resto da mão. Tudo bem? Ok. Gi, Gi, você está assim. Deixa eu colocar aqui agora. Só um minutinho, deixa eu ver. Deixa eu colocar você aqui na tela. Pronto, Gi, apareceu. Não cabe a janela, tá? Estou aqui, está matando a minha cabeça. É Maria. Pronto, Gi, pode eu falar. Agora vocês estão me entendendo? Sim, mostra as suas panelas. Estão me entendendo agora? Sim. Vou mostrar, porque tive que pedir o vídeo para a filha. Vou mostrar minhas panelas. Estou descendo. Espera aí. Está faltando. Aqui está a nossa farofa. Solta a batata. A batata é cobertida. Oi, Matala. Sabina, está aí, Andréia? Pode ligar a sua câmera. Agora uma vez que eu vou ver com você. Oi, Milena. Oi, Mi. Agora é com você. Como é que está aí a sua panela, a sua cozinha? Aqui está tudo bem. A minha panela também está ficando pronta a minha batata aqui. Aqui, olha. Que legal. Então, o que você acha de dar uma palinha aqui nesse jantar para nós? Pode ser, por favor, para ficar esse jantar mais aqui emocionante. A sua panela, a sua panela também está ficando pronta. Então, o que você acha de ser, por favor, para ficar esse jantar mais aqui. Você acha que está ficando pronta? Então, o que você acha que está ficando pronta? Quem está ficando pronta? O que você acha de ser mais pronta? Como é que está ficando pronta? se ele ligar no meu celular na câmera dá não chamar de vídeo bonitinho o 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 A batata já está ficando pronta. E nossa farofa? Agora vamos finalizar a nossa farofa. Você pode ver aqui a textura que está, a banana já está caramelizada um pouco, está vendo? A cebola já está bem caramelizada também, o bacon já está frito e dourado. Agora vamos acrescentar a farinha. E que tipo de farinha utilizar? Vamos usar a farinha de mandioca grossa, que você pode ver. E o que acontece? Com essas partes que estão grossas assim, ela fica bem crocante na farofa. Então dá uma textura muito boa. O Atala falou que é seu fã número um, Giovanni. Ele mandou aqui uma mensagem no chat e que você é o melhor chefe do mundo. Falando nele, apareceu, né? Estava precisando chamar ele para ele aparecer. Aqui a nossa farofa. A partir do momento que você colocar a farinha, você tem que mexer sempre ela. para poder misturar bem e ela ficar bem seca e crocante. Agora sim, vamos lá, pode falar, Atala. Boa noite, pessoal. Boa noite. Eu estava aqui tentando falar com vocês, vocês estão me vendo agora? Está rolando? Agora sim, Atala. Desculpa aqui, mas você sabe que tecnologia, cozinha, panela, tudo junto dá certo. Mas só um minutinho. Só um minutinho, Atala. Vai dar certo, gente. Vamos testar positivo, né? Vamos tentar aqui, que agora vamos... Vai dar certo. Pensamento positivo. Estamos todos ansiosos aí por esse encontro com a Atala. Enquanto isso, finalizando aqui a nossa farofa. Para o meu paladar, falta um pouquinho de sal, então eu vou acrescentar um pouquinho de sal. Essa farofa, ela fica molhadinha ou mais sequinha, Giovanni? Ela fica seca, mas porém molhada por causa dos ingredientes que temos, que é úmido aí. Tem a cebola e tem a banana, que é um pouco, que são úmidos. Então ela fica... A farinha fica crocante e aí você pega no meio, tem a textura do bacon, tem a textura dessa banana e também da cebola, e dá uma textura bem legal. Você só tem que tomar cuidado na hora de fazer ela, que você não pode manter o fogo muito alto. Você tem que aumentar um pouquinho e deixar... É um grande chefe em todos os sentidos. Um técnico organizado, silencioso, um grande mentor para muita gente, um profissional formado hoje a fundo, dentro e fora do Brasil, tem o Dovani mais da alta ponta, tem o Dovani como professor mais importante que eles encontraram na vida. Eu queria muito pedir isso para cada um de vocês. Eu espero que vocês estejam ouvindo isso e que o Dovani também esteja ouvindo esse meu, que vocês estejam ouvindo para ele. Nossa, Tala, nós conseguimos ouvir aqui o finalzinho, tá? O Dovani ouviu sim, mas se você conseguir desde esse começo aqui, porque deu realmente aqui esse delay, por favor, se você puder começar, eu vou botar todo mundo aqui, pessoal da cozinha, se vocês puderem tirar o vídeo só um minutinho para não carregar a internet, só deixa o Atala agora. Olha, Giovani, aqui da velha. Pode falar, tá? A gente vai começar a montar aqui, separar nossos ingredientes, a batata. Colocar aqui no... Colocar aqui no... Eu preciso e falo isso repetidamente pelo mundo inteiro, que 50% do meu nome, quem construiu foi o Dovani Carneiro, meu parceiro, meu amigo, meu pai, meu filho, meu sócio, para quem não sabe. Dovani é uma grande figura na minha vida, um cara com quem eu sigo aprendendo. E queria falar para vocês, para quem acha que o Dovani só cozinha bem, eu vou dizer para vocês que ele é um grande chefe de cozinha, porque o grande chefe de cozinha não tem só aqui, tem que cuidar da manutenção dos equipamentos, tem que cuidar da escala de folga, das comissões dos funcionários, de toda a carga executiva que existe numa cozinha. E eu sou testemunha que o Dovani faz isso como ninguém, das grandes virtudes do Dovani, não é só cozinhar, é liderar uma equipe, é saber ensinar profissionais que hoje atuam no Brasil e no mundo inteiro, tem o Dovani em alta ponta, num alto patamar e, sobretudo, reconhecem o seu ensinamento, o seu profissionalismo, o seu conhecimento na frente de muito mais figuras que a gente imagina. Queria muito dar esse testemunho para vocês, Dovani pudim algo muito bem, muito legal para vocês todos, com a mão na massa, cozinhando junto com o Dovani, obrigado a cada um de vocês, obrigado chefe, eu sempre que reportei assim ao Dovani já são mais de 15 anos que eu não chamo mais do Dovani, eu chamo só de chefe, para mim ele é meu chefe, eu aprendi muito mais com ele do que eu ensinei para ele, quem quiser mandar uma pergunta, estou por aqui, fiquem super à vontade, mas eu não quero roubar a cena que é do chefão. Giovanni é com você. Então, se lembra que no começo eu falei que a gente, que a porta do sucesso é a humildade e a dedicação, por isso, porque o que acontece, ele acreditou na minha humildade e na minha dedicação, por isso hoje eu o agradeço também por isso, que ele me deu a oportunidade de poder crescer na cozinha. como eu contei antes, a minha história que eu comecei na pia, aí da pia eu virei cozinheiro e virei subchefe, hoje ele já me... Tenho que agradecer a ele também por a oportunidade que ele me deu, e tudo que eu aprendi na vida, na cozinha e tudo, foi também por oportunidade que ele me deu e chance de crescer na vida, porque, como eu falei antes, com humildade você consegue chegar em qualquer lugar. E aí, com dedicação também, você consegue obter o seu sucesso. Então, eu também agradeço muito a ele por ter me dado essa oportunidade também de poder estar compartilhando esse momento junto aí. Nossa, muito lindo aí esse reconhecimento, essa parceria. Eu acho que isso é o sentido da vida. E bora cozinhar, né, Giovanni? Como é que estão essas panelas? Nós estamos aqui para isso, para cozinhar, né? E fazer a nossa sexta-feira mais feliz, né? Com a barriga cheia, a gente fica feliz, né? Então, a nossa farofa está pronta. Vou colocar ela aqui na travessa, que é para depois a gente montar o prato. Como é um jantar de família, então nós vamos fazer todos o processo e depois vamos fazer a finalização. Nossa batata está pronta também, Giovanni? A batata também já está pronta. Então, vamos avançar um pouquinho mais aqui. Então, já temos cocada pronta, farofa pronta e a banana... E a batata, perdão. A batata também está pronta. A batata também está pronta. Também pronta. Vamos evoluir agora. Vamos começar a fazer a nossa entrada, né? Já estamos com esses ingredientes tudo prontos. Nossa receita já está chegando ao fim. Perfeito. Obrigada. 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 Bom, pelo que eu estou vendo aqui, o pessoal aqui está na ativa. Deixa eu ver se nós temos aqui. Pode colocar aqui, todo mundo cozinhando, conseguir aqui agitar. Deixa o Giovanni, o pessoal aqui todo pequenininho cozinhando. A gente vai iniciar agora o preparo do filé mignon, é isso, Giovanni? Não, o filé mignon nós vamos fazer depois porque a gente tem que preparar na hora e já grelhar ele. Então, agora é a salada. Vamos fazer a salada, vamos preparar a nossa entrada, como já fizemos a nossa sobremesa, já fizemos a batata e a farofa, que são as guarnições do prato principal. Agora vamos para a entrada agora. Então, vamos pegar o tomate cereja, vamos cortar ele também em quatro. Só falando dos ingredientes, então, pessoal, é a rúcula, o tomate cereja e a mussarela de búfala, né? Isso. A rúcula já fazendo aquele processo de higienização, né, desinfecção aí. Então, para cada litro de água, uma colher de água sanitária, para a gente deixar o alimento aí limpo. Então, tudo isso já foi feito previamente, tá? Antes da gente iniciar a live, já foi feita a higienização aí do tomate e da rúcula também. Heitor, consegue mais uma musiquinha para nós? É sempre bom cozinhar com música, né? Distrai. Heitor. Oi, coloca mais uma musiquinha, por favor, para nós. Beleza. Pode comer se você for pra cá já? Pode, sim. Beleza. Obrigado. Pode começar, Heitor. Pode começar, Heitor. O Heitor, obrigado, Heitor. O Heitor também é nosso aluno. O Heitor aqui da sede Santinês. É um privilégio tê-lo como aluno, como pianista aqui, porque ele é de uma sensibilidade muito, muito grande. E é um prazer sempre ouvir. Vamos lá, vamos ver como é que está aí, Mariana, Giovanni. Agora vamos iniciar a nossa entrada aqui. Eu já, enquanto tocava a música, eu já estava cortando a mussarela. Vou mostrar para vocês só o corte da mussarela para vocês fazerem em casa aí. Abre ela ao meio, aí você corta um pouco diagonal, para ficar uma salada bem apresentada. Então nós temos tomate, tomate e a mussarela. Tomate, temos a mussarela aqui. E aqui nós temos o molho inglês e o azeite. Aqui nós vamos fazer uma medida de 5 de azeite para 1 de molho inglês. Então como que é 5 para 1, você vai pegar tipo 500 ml, não vou falar de uma receita grande. 500 ml de azeite para 100 de molho inglês. Então isso é uma receita grande. Você faz 5 para 1, você pega 50 ml para 10 de molho inglês. Então vamos colocar o molho inglês aqui. A gente pode usar a colher para medir? A gente pode usar a colher para medir se quiser, como aqui já estava... A gente já tinha medido antes. Aí com a ajuda de um fuê, você vai emulsionar ele. Só dá uma mostrada ali, na câmera que está focando, Giovanni. Para o pessoal conseguir acompanhar bastante o processo. Se o fuê você dá uma emulsionada nele, você pode ver que já está praticamente tudo misturado. Sempre na hora que você for servir, colocar o molho na salada, você dá uma mexida nele antes, que aí ele dá uma emulsionada, está vendo? Fica bem... E sempre com o auxílio do fuê, né? Sempre com o auxílio do fuê. Aí se você não tiver um fuê, você pode pegar um garfo também e dar uma batida que vai... Não vai ficar igual, mas vai... Vai ajudar. Vai ajudar. Legal. Então vamos montar a nossa entrada. Que prato você aconselha o pessoal a montar em casa? Eu aconselho de um prato mais fundo. A gente vai colocar o tomate, a mozzarela e aí até para comer também é mais fácil. Correto. Então eu peguei um prato mais fundo. Agora vamos colocar o tomatinho. Então iniciamos a montagem pelo tomate cereja. Cortado em quatro lá, retomando aí para o pessoal de casa. Vamos colocar a mozzarela aqui. Perfeito, a mozzarela. E aí para finalizar nós temos a rúcula, né? Vamos ver aí a montagem. Lembrando o pessoal que a rúcula já está higienizada. Já está seca também. E aí também vai dar para o senhor, tem a rúcula que ela quer colocar no prato. Trazendo mais um pouquinho de curiosidade sobre esse prato, né? A gente tem ingredientes aí que lembram da nossa Itália. É um país muito querido, né? Por boa parte dos brasileiros. Então a rúcula, o tomate, o pomodoro, como eles falam, é bem reconhecido nos pratos deles, né? Sempre utilizando aí, eles lembram um pouco a culinária mediterrânea. Sempre com ingredientes bem frescos, né? Então aí fazendo um salve para a Itália aí com esse nosso prato. A rúcula também. Se o pessoal não estiver em casa, Giovanni, pode usar algum tipo de outra folha? Você tem alguma dica para dar? Pode. Assim, se você não conseguir a rúcula, eu acho que combina muito bem também o agrião. O agrião combina muito bem também com a rúcula, com o tomate e a mussarela. Por causa da picância, né? Por isso que eu escolhi a rúcula por ser picante. E aí com a mussarela fica bem interessante o sabor. Nós estamos vendo agora um pouquinho aqui da cozinha do Daniel e da Aline. Daniel está ouvindo? Consegue dar uma palinha aqui para nós? Estão cozinhando também. O Daniel é um chefe aí de mão cheia. Ele está tão compenetrado aqui que não está ouvindo. Oi? Está ouvindo? Então, Angelo, você já está disponível, Angelo? Se você pode abrir sua câmera, que também, dando ok aqui, a gente coloca vocês. Obrigado. Nós convidamos também. Temos aqui uma apresentação também aqui da Bia, do Angelo. É melhor vocês tirarem esse fio do... Troca aqui esse fundo. Ah, é que eles estão em São Diego, né, gente? São Francisco, desculpa. Isso. O Bia. Bia, Giovanni. Dá uma desligadinha aí do YouTube, porque deixa só o zoom, porque senão vai dar essa microfonia. Não, fiquem no zoom. Não. Pode começar, Angelo. Pode começar, Angelo. Pode começar a tocar a Bia. Desculpa. O Bia. O Bia. clothes. A CIDADE NO BRASIL 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 Mariana, é com você, então, Mari. Vamos lá. Antes de eu ler os recados aqui, que o pessoal está falando, você vai finalizar a salada, Giovanni? Vou finalizar a entrada. Já para o pessoal saber. Combinado. Então, como eu tinha falado antes, nosso molho, se você parou ele, ele começa a separar, está vendo? Aí se dá um, bate um pouquinho ele, dá aquela emocionada e já volta tudo, está tudo parecido. Adiciona sal ou não tem necessidade por causa do molho inglês? Depende da pessoa, se gosta um pouquinho mais de sal, você pode adicionar sal. Eu prefiro assim, porque o molho inglês já tem um pouco de sal, tem um pouco de acidez, então eu acho que, para mim, não precisa colocar sal. Vamos colocar um pouco, expor um pouco da nossa emoção em cima da salada. Isso foi muito legal, isso foi muito legal. Perfeito. Um pouquinho em cima da folha, só para dar um sabor na roupa. Enquanto isso, Giovanni, deixa eu ler aqui alguns comentários do pessoal, né? O que eles estão falando aqui, o pessoal participando. Vamos lá. O pessoal falando, o Christian do IESI mandou um beijo para a Tia Maria. Oi, Maria, os alunos com saudades de você, mandando beijo. Maria, maravilhosa. Tia Maria, que saudade. Muito legal. O pessoal também falando que adorou as músicas que tivemos, a participação do pessoal. Pessoal, hum, o aroma está delicioso, então o pessoal está sentindo de casa mesmo, né? Muito bacana aqui os comentários. Que noite maravilhosa. Então o pessoal está adorando e está cozinhando com a gente. E essa saladinha, hum, estão todos aí gostando bastante. Agora, nosso prato principal, Giovanni? Na saladinha eu coloquei o molho lá, aquela emoção que eu falei para vocês, antes de eu, eu coloquei um pouquinho de pimenta. Eu gosto um pouco de pimenta na salada. Aí a nossa entrada. Tomate de cereja, mussarela e rúcula. Agora vamos para o prato principal, que é o filé mignon. Eu peguei a peça de filé mignon e deixei um pedaço para vocês verem mais ou menos como que a gente vai fazer o corte. E aí tem a preferência de cada um. Tem gente que gosta de uma carne bem passada, tem outro que gosta da carne mal passada, tem outro que gosta bem ao ponto. Eu prefiro mal passada, então, quando a gente prefere mal passada, corta um pouquinho mais grosso ela. Se você prefere o ponto com um pouquinho médio, se quiser bem passada, tem que cortar bem fino. Que aí você vai selar ela e vai ficar bem cansada, ela vai ficar bem sequinha. Então vamos lá para o nosso corte. Você vai cortar mais ou menos com um dedo de espessura. Se dá para você ver daí. Por que eu corto ela um pouquinho mais grossa? E o que acontece? Você vai selar ela bem, então ela vai pegar uma cor, vai ficar bem douradinha, pegar aquela cor bem dourada da carne. E aí ela vai ficar bem suculenta no centro. Enquanto isso, eu já estou aquecendo a panela aqui. O que acontece? Se você colocar a carne na panela fria, ela vai cozinhar e não vai dourar, vai ficar aquela carne branca. Então, você deixa a panela bem quente. Para quando você colocar a carne, ela já selar. E você selando a carne, o que acontece? O sangue não sai. O sangue fica preso dela. Se começa a cozinhar a carne, ela fica bem rosada no centro. Se você não selar ela direito, ela sai todo o suco da carne. Então, nós vamos temperar ela com um pouco de sal. Lembrando que a gente usou 600 gramas, mais ou menos, de filé mignon, pensando em um jantar para uma família de quatro pessoas. E Giovanni, você tem, caso as pessoas não tenham, o filé mignon? Então, você sobe um pouco a mão para o sal cair espalhado, não cair no mesmo lugar. Então, olha a dica aí de como temperar a carne. Pimenta. E o pessoal que está em casa pode usar algum tipo de outra carne, se não tiver o filé mignon à disposição ali na hora? Tem algum outro corte que você indica? Se você não conseguir o filé mignon, eu indico que você compra um alcatra, que dá para fazer uns lixos também mais altos. E aí, você corta o tamanho que você quer. Mas, eu indico mesmo, o filé mignon, para mim, é a melhor carne para fazer esse prato. Certo. Porque você é uma carne que não tem gordura e é bem macia. Porque é uma carne de cozimento rápido. Perfeito. Então, fica a dica aí, pessoal. E a gente vai colocar ali na frigideira agora, né? Colocar na frigideira. Ela já está aquecendo aqui. Vamos. Enquanto isso, enquanto a frigideira aquece, eu vou pegar o nosso vinho branco que está aqui. Nossa sálvia. Os nossos ingredientes para fazer a carne. Para fazer a carne. Então, manteiga, filé mignon. Manteiga, filé mignon, sal e vinho branco. O vinho branco é a última coisa que a gente vai colocar na frigideira, que é para poder aromatizar a nossa carne. Esse vinho é seco, né, Giovanni? É seco. Perfeito. E a uva boa para fazer isso aqui, eu gosto de usar a risina. Para fazer esse prato, é o melhor vinho que eu acho. Mais uma dica aí do nosso chefe aí com o vinho para compor o nosso prato. A nossa frigideira já está quente. A gente inicia pela manteiga, é isso? Manteiga. Agora vamos colocar os gatos. Frigideira sempre quente antes, Giovanni? Frigideira sempre quente antes. Não pode estar fria, porque o que acontece é que ela vai cozinhar a carne e não vai dourar. Então, para esse prato, a gente precisa da carne, que ela esteja bem dourada, que é para ter uma apresentação bem bonita. Não vai ter com aquele aspecto de carne cozida, sabe? Se você não doura ela direito, ela fica com aspecto de carne cozida. E o ponto fica a critério do pessoal, né? E o segredo também é você colocar a carne e deixar ela parada, não ficar mexendo muito. Não sei se você deixou ela parada um tempo, aí você vai, quando você virar, ela vai estar dourada. Olha a nossa cor da carne também, não está bem dourada. Vamos pegar os dois lados. Giovanni, a gente está fazendo uma outra... Tem o Bruno Cabral uma pergunta aqui. E se não tiver a sálvia fresca, pode usar a desidratada? A sálvia desidratada, ela não vai ter muito sabor. Vai ter sabor, mas não vai ser igual a fresca. A fresca cabia bem melhor o sabor do prato. Não é tão aromática, é isso? Não vai soltar muito aroma. Vai ter um pouquinho de aroma, mas não vai ter aquele frescor de uma sálvia fresca, sabe? Perfeito. Então, fica mais uma dica aí, então, de fazer adaptação. Para aquela realidade de casa. A gente sabe que, às vezes, nesse momento é mais difícil de ir ao supermercado. Então, a gente está dando outras dicas aqui também. É, pode usar, mas você tem que ter certeza que o aroma não vai estar igual a fresca. Porque se você tem um produto fresco, é outra coisa. Qualquer coisa que você pega fresco, a qualidade do prato muda. Certo, Giovanni. E quanto usar de sálvia, mais ou menos? O que você indica? Para essa quantidade aqui, eu vou usar mais ou menos de 8 a 10 folhas de sálvia. Porque está pequena também. Perfeito. Então, já acontece. Agora, como já está selado o filé, a gente vai colocar a sálvia para dar uma aromatizada na panela. Ela vai soltar o aroma aqui na manteiga. E o cheirinho aqui está ótimo. Como está na casa de vocês, hein, pessoal? Aí, agora, como já aromatizou, nós vamos entrar com o vinho. Só tem que tomar cuidado para baixar o fogo. Porque na hora que você coloca o vinho, ele respinga a água. E aí, para não pegar fogo na carne e ficar com aquele gosto de carne sapecada, sabe? Gosto de esfumaça. Mais uma dica do nosso chefe na hora de adicionar o vinho. Então, pessoal, abaixem o fogo, tá? Aí, você viu que a carne ficou bem selada. O que acontece? O molho fica também com a cor bonita, tá vendo? Não fica aquele molho branco. Então, o nosso molho, ele está mais... Aí, ó. Você sente o aroma. Já saiu um pouco do álcool. Aí, quando você sai um pouco do álcool, você pode aumentar um pouco a temperatura do seu fogo. Se você quer perguntar, pode perguntar a Ana. E para finalizar, nós vamos colocar mais um pouco de manteiga, que é para dar a comocionada no molho. Também não. Agora, vamos ver a diferença depois da manteiga. Aí, dá uma sacoaiada na panela. Giovanni, mais uma pergunta da Fabiana aqui. Para quem gosta de bem passado, quanto tempo podemos fritar a carne? Não, agora, como se você sela ela, os dois lados deixam ela bem selada, aí você deixa mais um tempinho a carne dentro da panela com o próprio molho aqui, ela vai cozinhando e vai ficar bem passado. A Priscila está pedindo para você repetir o nome da uva ideal do vinho branco. Risne. Risne, ok. A Ana Maria colocou aqui, aqui em casa está uma delícia. Então, o pessoal está cozinhando com a gente e se divertindo aí nessa noite de sexta-feira. Que bom que vocês estão gostando aí. Que bom, pessoal. Porque aqui, aqui está dando tudo certo também. Hum, o cheiro está muito, muito bom. Todo mundo não vê a hora de provar aí o nosso prato feito pelo nosso chefe. Está pronto o nosso filé, você pode ver a textura, olha o caldo, está bem cremoso, não está aquele caldo líquido, está com a textura. A cremosidade do caldo é pela adição da manteiga? A adição da manteiga no final. Então, a importância aí de adicionar a manteiga ao final, pessoal. Você dá uma regada em cima, assim, para pegar o sabor. Pessoal te dando parabéns, Giovanni. Pessoal comentando, parabéns, Giovanni. Então, perguntaram aqui, professora Luciene, pode ser manteiga de garrafa? Não. Não. Não, porque a manteiga de garrafa não tem muita lactose. Tá. Na verdade, a manteiga de garrafa não tem lactose. E aí, o que acontece, se você colocar a manteiga de garrafa aqui, o molho vai separar. Tá, vai se dissipar, né? Porque a lactose ajuda esse molho a ficar assim. A incorporar. A incorporar o... Dicas de chefe, hein, pessoal. São os segredinhos aí que a gente tem. Agora vamos fazer a nossa montagem do nosso prato principal. Vamos aprender. O prato que você indica é o prato raso mesmo? O prato raso. Perfeito. Aí vamos colocar as batatas. Então, a gente inicia aí a montagem do prato pelas batatas. Vamos colocar a farofa agora. Por último, colocamos a carne. Perfeito. Então, a gente inicia a montagem dos pratos pela guarnição. Então, batata, farofa. Nossa carne ficou bonita. Prato bem apetitoso, bem saudável, nutritivo, né? Ingredientes aí de verdade. Tudo fresco aqui. Você viu que o filé aminhão está bem fresco. Exato. Muito bom. Acentivando aí a alimentação saudável. E como está a montagem dos pratos aí, pessoal? Em casa, alguém tem alguma dúvida? Está maravilhoso. Você não tem ideia do que nós estamos vendo aqui. De quantos dons também culinários temos nossa equipe. Que legal. Olha aqui o pessoal. O Heitor quer tocar mais um pouquinho aqui enquanto a gente vai conversando. Vai tocando aqui a sua musiquinha de fundo. A Ana Paula quer fazer alguma pergunta. Já está tudo certo. Se a Milena tem alguma dúvida. A Milena que adora cozinhar também. O ideal é na hora que você for empratar, você dá uma mexida na frigideira. Nossas dicas aqui do chefe. Sempre coloca um pouquinho de molho em cima da carne para ficar suculenta. Tem um pessoal dizendo que vai jantar na tua casa amanhã aqui, viu? No chat, Giovanni. Pessoal se convidando. Agora temos o escalope de filé com batata sauté e farofa. Nossa saladinha também já está pronta. Agora vamos fazer a montagem da cocada. Finalizando. Pessoal em casa aí, então, pelo jeito. Todos mandando super bem, hein? Está tudo ok em casa aí? Quem está acompanhando, está fazendo a receita aí? Pode perguntar. Pode. A Ana tem uma dúvida. Qual que é? Pode perguntar se o vinho seco ou pode ser o vinho meio seco, o vinho branco que eu posto na casa? Que vai dar muita diferença. Não, pode ser seco. Tem que ser seco. O vinho tem que ser seco. Porque se você colocar o vinho doce, ele vai ficar com um aspecto muito doce. E aí não vai ter a acidez que a gente precisa para esse prato. Então, tem que ser vinho branco seco. Perfeito. Ouviu, Ana? Espero que você tenha escutado aqui a dica do Giovanni, que realmente tem que ser o vinho seco. Tem mais alguém aqui que quer fazer alguma pergunta? Enquanto isso, o Giovanni continua aqui fazendo a montagem da nossa cocada, com os morangos frescos. A cocada é ideal montar numa taça, né, Giovanni, para servir? Eu prefiro uma taça que fica mais elegante, né? Olha o prato da Aline aqui, esse que está no meio da Aline. Que lindo também. Nossa, Giovanni. Ele também realmente é um excelente instrutor, viu? O pessoal aqui está caprichando. Deixa eu ver o prato da Gislene aqui. Olha a mesa montada, que linda também da Gi. Legal. A Milena também aqui com nós. Gente, olha aqui essas panelas, essas frigideiras, dá uma vontade de comer. Daqui a pouco, todo mundo aqui. Vamos desfrutar aqui de toda essa culinária. Vários talentos sendo revelados aqui pela equipe do Dom Bosco. Vou pedir para as meninas irem lá na cozinha, quando a gente retornar fazer o menu para a gente, hein? Vou querer provar em Gi, Ana Paula, Milena. Estou curiosa aí para ver vocês na cozinha lá comigo também. E aqui nossa cocada, Giovanni. Qual a dica aí para finalizar? Então, aqui está a nossa cocada, está pronta. Uma dica muito importante, quando você só fazia alguma coisa com decoração, nunca coloque número pá. Sempre o número ímpar, a decoração fica mais bonita. Mais uma dica aí valiosíssima do nosso chefe. Aí você pode ver que se coloca quatro morangos, parece que está bem chapado a decoração. Então, se coloca três, fica mais leve a decoração, fica mais bem apresentável também. Giovanni, semana que vem, dia dos namorados, na sexta-feira, e uma super sugestão para a galera fazer em casa também, né? É, um prato simples, fácil, e é leve, não é um prato tão pesado, né? Então, fica a dica aí, ó, pessoal. Fica a dica aí para o dia dos namorados também. Ainda tem um moranguinho, porque o morango é... É romântico, afrodisíaco, né? Uma delícia. Então, terminamos aqui os nossos pratos, ó, a apresentação, né? Não sei se, Giovanni, quer dar mais alguma dica. Espero que vocês que acompanharam aí, espero que tenham gostado da apresentação, dos sabores também dos pratos. E qualquer dúvida também, estamos à disposição aí para esclarecer o que precisar para finalizar a receita de vocês em casa. Todos muito felizes aqui no chat, né? Falando combinação perfeita, acho justo fazer um jantar para os funcionários quando retornarmos, colocaram aqui, né? Cocada com morango, que incrível. Todo mundo te dando muito parabéns, Giovanni, parabenizando aí teu trabalho. Obrigado. Obrigado. A gente vai fazer a fábrica. Nossa, mas eu tenho... Gente, me perdoa, viu? Nós não somos profissionais, eu garanto que de educação a gente até entende, estamos nos reinventando, criando aulas maravilhosas, o Colégio Dom Bosco, toda a nossa equipe pedagógica, os professores estão de parabéns. Mais de live, de youtuber, de ficar aqui no microfone, com todo esse amparato aqui que a gente está fazendo. Ainda nós não dominamos, mas estamos chegando lá. Com certeza nós já tivemos mais de 12 mil horas de aula ao vivo. Caramba. Está, sim, muito legal. E eu quero convidar todos vocês também, porque na próxima segunda-feira eu quero ter um encontro com toda a comunidade Dom Bosco para nós conversarmos sobre a nossa retomada da escola. Como que o Colégio Dom Bosco está se organizando, tudo o que nós já estamos preparando, toda a parte da infraestrutura, a parte da pedagógica. Lógico que a data, nós dependemos ainda da determinação do governo, mas eu quero apresentar em primeira mão para todos da comunidade Dom Bosco, para todos vocês, alunos, colaboradores e pais, todo o manual, todos os protocolos, tudo o que nós estamos preparando, tudo o que nós já adquirimos para trazer. Quando retornarmos, o total de segurança e o total de prevenção que nós precisamos para essa doença. não temos só a live na segunda-feira, no próximo sábado teremos uma festa junina maravilhosa, teremos aí uma super mega produção, vocês participarão acessando um site que nós lançaremos aqui em breve, dentro desse site nós entraremos, vocês assistirão a live ao vivo, com os cantores ao vivo, terão jogos virtuais, terão a oportunidade de bingo, concurso, postar a foto de vocês nas nossas redes sociais. Nós firmamos também uma parceria com a plataforma Salva de Palmas, que nesse momento está fazendo a diferença na vida de muitas e muitas pessoas, levando alimentos, levando computadores e muitas outras ações. E nós queremos contar com você, participando da nossa live, contribuindo também com a Salva de Palmas, com a quantia, nós teremos ali o código do PicPay, vocês colaboram da forma com que vocês acharem que pode, que é possível, nós estaremos também lançando esse vídeo, explicando exatamente todo esse trabalho, para onde será arrecadada, a nossa meta é ter pelo menos, no mínimo, 100 cobertores para os moradores de ruas, 20 ou 30 cestas básicas, kits de higiene, 30 kits de higiene, e computadores para alunos da rede pública que não têm acesso. Mas para tudo isso, nós precisamos contar com você, curtindo a nossa live, contribuindo com a Salva de Palmas, contribuindo para que o nosso dia, para que o nosso sábado, para que os nossos alunos tenham, da forma com que a gente pode ter hoje, uma festa junina maravilhosa. É lógico que quando voltarmos, assim que possível, teremos aquela tradicional, quadrilha do terceiro médio, mas hoje, hoje é virtual, mas vocês hoje, nós gravamos toda a educação infantil, eles gravaram, se caracterizaram, e vocês passarão, vocês estarão aqui ao vivo também, no próximo sábado. Agora chega de falar aqui um pouquinho, estou muito, muito feliz com essa live, com todos vocês aqui que participaram, com quase, acho que duas horas de live, interagindo, cozinhando, também estou aqui com a minha mesa aqui, louca para degustar, a maravilha aqui do nosso mestre Giovanni Carneiro, com a nossa Mariana, com a Maria aqui nos apoiando, com todos vocês, muito, muito obrigada. Diz Lênin, obrigada Milena, obrigada Ana Paula, obrigada Aline e Daniel, obrigada Heitor, quer mais um pouquinho de música Heitor? Não sei se você consegue colocar um pouquinho de música, na hora que você falar ok, eu levo meu microfone para lá, para vocês. Giovanni, quer dar sua última mensagem, Mariana? Ver com o pessoal que estava assistindo do grupo Dom Mosca, se conseguiram fazer as receitas no tempo correto, se não, depois a gente pode mandar depois as receitas para as pessoas, como fazer, ter mais detalhes, algumas coisas. espero que os alunos também, os pais tenham gostado dos pratos também, como quem conseguiu fazer em casa, no momento. Pelo que eu percebi aqui, gostaram sim, gostaram muito, porque pelo que nós visualizamos, você com certeza, esse vídeo fica aqui disponível no nosso canal do YouTube, você já deixou aqui seu curtir, já curtiu o nosso canal, você já se inscreveu aqui no nosso canal, você já compartilhou compartilhou essa live maravilhosa com toda a sua família, com todos os seus amigos, para deixar eles com água na boca, se você não conseguiu fazer hoje, cozinha amanhã, cozinha amanhã aqui em família, tenha esse momento, vamos aproveitar aqui, colocar a mão na massa, cozinhar com todas essas dicas que nossa equipe, e Giovanni, vou roubar você aqui um pouquinho da tala, agora você já faz parte da nossa equipe também, a gente já tem a Maria, mas agora você já faz parte do Dom Bosco também, então aqui temos essa honra, até o nome do restaurante é Dom, não é por acaso, Dom Bosco Colégio, Dom Restaurante. O Dom faz, na verdade, o Dom faz parte da nossa vida, porque a primeira escola que o meu filho estudou, e já está quase finalizando também já o estudo dele, foi do Dom Bosco, do começo praticamente até o fim, foi o Dom Bosco, e o Dom também é um dos primeiros restaurantes que eu comecei a minha carreira também, então o Dom faz parte da minha vida. Giovanni, Giovanni Pai, Giovanni Pai, ele é pai, do nosso aluno Giovanni Filho, que está no terceiro médio, que também está, se formando esse ano. Agradeço também você vir aqui com a sua linda voz, compartilhou e nos alegrou essa noite. Deixe só confirmar aqui, o Heitor está ok, então eu vou colocar aqui uma música aqui de fundo, vou colocar aqui a música de fundo, e eu desejo a todos vocês um excelente jantar, que vocês desfrutem, e uma excelente sexta-feira. Em nome do Colégio Dom Bosco, muito, muito obrigada. E até segunda-feira. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Um abraço a todos e boa noite. Obrigado.